E aí, amigos que acompanham o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu estou iniciando uma série nesse canal aqui, uma série de GoldenEye no 00Agent, eu vou começar aqui, então vamos passar todas as fases no 00Agent, é uma série em detonado, ou seja, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, a gente passa as fases, beleza? De uma forma mais narrativa, mais tranquila mesmo para que vocês consigam, beleza? Então vamos lá, bora, aqui está o arquivo, vou escolher a missão, vamos começar com a D, não tem nenhuma fase aberta ainda, pode ver, a gente vai todas no 00Agent, bora, e aí, aqui é a primeira etapa, nós temos algumas missões, pode ver que muda conforme a gente vai no agent, né? Olha só, é apenas uma missão, quando você põe na dificuldade extrema, que eu acho até mais interessante que tudo, né? Você tem várias missões para fazer, então vamos começar com a Dan, vai ser um episódio por vídeo, bora, let's go! Essa aqui é uma fase que é bem simples, né? Na dificuldade, easy, mas aqui nós vamos jogar todas no 00A, a série vai ser completa no 00A, então vocês vão ver que tem muitas missões que às vezes vocês nem sabiam, né? E vão conseguir fazer, primeiro passo aqui, ó, já que iniciamos, é eliminar esses dois e pegar o sniper, isso aqui dá para você pegar ele assim, ó, nessa quina, pode ver que ele não vê você e você consegue melhor, tranquilo, isso por quê? Porque, ó, eu estou numa quina aqui, ó, quina é a chave desse jogo, quina é, você sabe, né, beirada do muro, ó, acabou, no 00A, ele não vai te ver, não importa, Ali, ó, tem um lá atrás, a gente vai por aqui pelo cano, que a escada vai nos proteger também, e aí você consegue dar uma no focinho também Ele aguentou uma, cara, não sei como, mas aguentou Perfeito, eliminando ele, tem vários soldados lá, vocês viram ali, tem dois no túnel, esse aqui, ó, esquema básico, ó, cola no cara que você não sofre o dano Vamos pegar o sniper e a gente já faz uso dele lá embaixo daqui mesmo Pega a mira, aproxima com o C de cima, ó, quando a mira ela tem um limite, se você apertar o C de cima, aproxima mais ainda E ele põe para trás para você tirar a mira Focinho, foi, vai, vem o outro correndo, vamos ver, vai Tirar um pouco desse vidro aqui Acabou Se elimina antes de eles chegarem até você Bora, let's go Aqui tem uma metralhadora que eles deixaram cair Não esquece de pegar o máximo de armas nessa dificuldade, porque Querendo ou não, eles não acertam você dali, tá? Querendo ou não, a munição fica muito baixa nessa dificuldade Vai pelo canto aqui, ó, que é mais seguro Ele elimina esse desgraçado, às vezes ele pode estar em outra posição, mas não se preocupe Opa Aí Antes de ele pegar armas e munições Vamos por aqui, ó Um detalhe, a pontaria deles é bem melhor no 0-0, então Tem que manter uma certa distância Aqui tem dois Opa Caramba, esse aqui foi muito forte, tem um na esquerda Deixa eu ver Aí Resistência muito insana, por isso que o tiro na cabeça é algo que Faz você economizar munições Vou só pegar aqui, ó Desencargo mesmo E vamos abrir o portão E aqui tem um esquema legal no portão que eu gosto de fazer, que é Abre o portão, dá a volta aqui, ó, pra ir mais rápido atrás dele Você pode até fechar aqui o danado, ó Deixa eu ver, não, acho que não vai dar tempo Agora vai Que é você bloquear o caminhão, ó Ele vai abrir Eu vou bloquear, quer ver? Olha lá Ah, ele não vem E aí você fica assim Aquele ali correu pro alarme, ó Desce o tiro Foca nele, depois você volta e elimina esse outro aqui Vamos contornar Quando o inimigo te ver, uma coisa que você pode fazer é isso Contorna ele Aqui não vai ter nada nessa dificuldade Vamos nessa Nesse objetivo nós temos que destruir Todos os alarmes, tá? Então você começa com esse aqui, ó Não esqueça disso Foi Tem mais um ali, ó Tá vendo aquilo lá, ó Ele não viu por causa dessas Ah, agora ele viu Por causa da distância Mas Não houve dano Deu pulinho Maoi Deu pulinho de novo Uma beleza Não se sabe porque ele fica dando esses pulinhos do Silvio Mas tudo bem Já abriu o alarme Aqui, ó O detalhe interessante Tô travando aqui Tá vendo esse lugar, ó Aqui sumiu uma Tem uma grade aqui, tá, pessoal? Mas às vezes sumiu Acho que é por causa da emulação Você viu que passou até um soldado lá embaixo, né Nós vamos nesse lugar Ó Acho a antena que tá aqui em cima E joga o nosso Dispositivo Que está aqui no menu Você vai apertar Start e ir pra direita Escolher o último Que é o Covert Mode Mira certinho aqui pra não falhar a missão Completou Perfeito Agora é só a gente prosseguir Cadeadinho É só dar um tiro no danado Agora o que nós vamos fazer? Vamos por baixo aqui, ó Tem um subterrâneo aqui Pela primeira torre aqui A gente já consegue ir Tem soldados ali Você tá vendo que tem alguns Não Toda torre vai ter um desses aqui Um desses vigias Mas é tranquilo Já foi Lá na outra também tem mais um, tá? A gente tem que eliminar os alarmes Então você escolhe esse critério Se você quer Oi, ele me viu Beleza, caiu Aqui, um detalhe Quando você destrói um alarme Sempre aparece um soldado Quer ver? Ó Viu? Sempre vai aparecer Cada um dos setores que a gente for Deixa eu olhar se não aparece mais Não Porque vai acontecer isso Olha lá, mais um É algo que Não importa qual arma, tá? Você deve tá pensando Será que é por causa da metradora? É maior que não Sempre aparece Opa Vocês viram que eu encostei nele E evitei de levar tiro Isso é um macete bom Eu gosto muito dessa arma aqui Beleza Agora Deixa eu eliminar aqui Pera aí Caiu A gente vai pra esquerda Deixa ele atirar um pouquinho Aparece Tem dois Se esconde um pouco Porque Temos que se abrigar Olha lá, mais um Isso aí Sempre você corre assim E vai pro canto da parede Assim você evita de Sofrer dano Elimina Opa Tem mais um Você vê que a minha munição tá baixa Eu vou trocar pra essa aqui Vai facilitar Pronto Ó Ele não acertou Porque ele tava bem longe Vamos Sempre pro canto Você vê que eu venho no canto E encosto na parede Porque assim eu evito Daquele ali Me atingir pelas costas Aqui é mais um esquema Que dá pra você fazer Dois macetes também Dá pra você Coloca a mira assim E você vai apertar o C da direita Ele aparece Opa Explicando Ele aparece e some Isso aqui é uma coisa Que funciona muito bem Você pode fazer na esquerda também Aparece e some Aparece Dá um tiro Viu que ele vai começar a atirar E você solta E o bonde vai voltar Pra posição Original Agora é só abrir aqui Estamos naquela parte Que a gente viu lá em cima Foi Tem mais soldados aqui Caiu Caiu Bora Olha isso Cara Olha isso Beleza Aqui você vai Ir nesses Mainframes Eu acho que são isso E vai apertar o B Espera o tempo correr Não vai explodir nada Pode até ir embora Esse tempo é pra você Completar a sua missão Completou o C Falta só um objetivo Que é destruir todos os alarmes Já destruímos Dois alarmes Então a gente precisa de mais uma torre Eu vou ir direto aqui E vou subir já na primeira entrada direita Que é a que a gente veio Não siga direto Porque aqui tem muito soldado Aqui embaixo Você fica muito exposto Então vai Vai por cima Que é mais tranquilo Sobe Abriu a porta Ali vai ter mais um alarme E na outra torre também Ou seja Tem Cada torre tem um alarme Temos três torres Três alarmes E mais um alarme Que fica lá naquela portinha Do começo Que a gente viu Onde o soldado corre Deixa eu olhar Porque sempre vem soldado Se não vier Porque eu já matei lá embaixo Quase todos Aí ó Sempre vem Sempre vai vir Então beleza Pode ser que venha até mais Fiquem espertos com isso também Ali tem mais um último soldado Tá vendo Ali ó Esse aguenta o tiro Beleza Aquele ali é o alarme Eu vou até estourar ele Pelo vídeo Pra ver se Se o soldado Vai vindo da escada Mesmo assim Sempre vem né Vamos ver se dessa vez Ele vem Só se eu tiver Opa Que barulho é esse aí Não veio não ó Acho que funcionou o esquema Deixa eu entrar Só uma verificada Beleza Não veio mesmo Que bom Pronto Só pra causar um pouco E vamos nessa Agora é só Completou todas as missões Sempre faz isso Antes de você passar a fase Que ali é o final Antes de você se jogar aqui Aperta o start Vai pra esquerda E vê as missões Pode ver que estão todas completas Só falta a gente pular do back jump É aqui E vai Finalizado Agora No 0-0 Pode ver que essa aqui É uma fase tranquila Claro é a primeira também Ela é bem tranquilona mesmo Não tem tanto segredo Apesar que as missões Aumentam bastante Em compensação Quando você joga Num agent Por exemplo Vamos ver Se abriu a próxima Bora Que facilite Agora sim Nós temos a Facilit Então no próximo episódio A gente vai jogar A Facilit No 0-0 Nesse série Detonado Beleza Então é isso Espero que ajude vocês Espero vocês também No próximo episódio Agradeço a companhia A atenção de todos E nos vemos na próxima Adeus E nos vemos